Hello everyone! Go mad significa enlouquecer. Listen and repeat. Todo esse barulho na casa, dia após dia, sinto que estou ficando louca. All this noise in the house, day in, day out, I feel like I'm going mad. All this noise in the house, day in, day out, I feel like I'm going mad. Às vezes, acho que o mundo todo ficou louco. Sometimes I think the whole world has gone mad. Sometimes I think the whole world has gone mad. A multidão enlouqueceu quando o time ganhou o campeonato. The crowd went mad when the team won the championship. The crowd went mad when the team won the championship. Faça agora uma frase com Go Mad nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga também o Melhor do Seu Inglês no Facebook, no Instagram, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!